Mas eu quero saber da história. Como é que é a história do Sérgio Maurício? Tá lá, sentado lá, no Sport TV, trabalhando. De repente, acontece o quê? O que é? A bande te liga? Quem te liga? Como é que é essa história? Tava sentado com a dona Verinha ali, ó. A dona Verinha que tá acompanhando aqui. A dona Patroa. Tava acompanhando. Tava vendo uma série da Netflix. Ela é o Hamilton na sua vida. No capricho. No capricho. E eu tava lá e o telefone tocou. E você sabe que quando o telefone toca, eu não costumo atender número que eu não tenho no meu contato. Porque você sabe disso, né? Tem muita gente passa seu número e tal. Eu falo naquela, vou atender não. Porque se o cara quiser falar comigo mesmo, primeiro eu passo uma mensagem, né? Seja educado, né? Hoje em dia existe um protocolo, que eu nem sou muito favorável, mas eu acho que esse protocolo deve ser respeitado, a educação e tal. E aí tocou o telefone. Eu falei, eu não vou atender não. Ela veio, atende. Eu falei, não. Aí fiz assim, desliguei. Aí tocou de novo. Aí ela falou, atende. Eu fui, dei um mudo na televisão, parei. Atendi o telefone. E era o Denis Gavazzi, que é o diretor de esporte da Band, numa ligação conjunta com o Rodolfo Schnatter, diretor de jornalismo. Grande Rodolfo. Me fazendo, grande Rodolfo, me fazendo, tricolor, carioca, me fazendo o convite. E eles falaram pra mim, olha, nós não pensamos em nenhum nome. Nós não conversamos com ninguém. Você é o nosso cara, nós queremos você pra fazer as transmissões. Bom, primeiro eu quase tive um troço. Você sabia que eles tinham levado a Fórmula 1 ou ainda não? Não, eu não sabia. Não, me desculpe. Eu sabia que tinham levado a Fórmula 1. E tava havendo uma especulação muito grande, meu nome tava em voga. Mas eu não imaginava, não liguei, não fiz absolutamente nada. O telefone tocou. Eu, inclusive, tinha vindo. Sabe quando você pega a escala, assim, você vê assim, pô, essa escala aqui... Eu tinha feito Itapemirim e Pindamonhangaba de vôlei. Sabe quando você faz assim, Itapemirim, Pindamonhangaba, você olha e fala assim, pô, o negócio tá feio, né? Eu já arrei umas medalhas olímpicas, já fiz uns negócios bacanas, tô escalado, Itapemirim e Pindamonhangaba, mas o bom Gabrita não berra, eu fui lá e fiz o meu joguinho, dei tudo, fiz como se fosse um fla-flu, né? Porque eu sempre... É da minha natureza fazer isso. E aí tive esse convite. E você sabe que no primeiro momento a gente não falou nem de grana, ele falou do projeto. E eu falei pra ele, cara, eu tô nesse projeto, eu tô aí com vocês. Eu não sei o que vai acontecer, se eu tenho que me mudar, se eu não tenho, quanto que eu vou ganhar. Eu quero fazer... Se vocês acham que eu sou merecedor de um convite desse, quem sou eu pra dizer não? Porque aquilo realmente era o meu sonho. E você sabe que dentro do Sport TV nós começamos a transmitir os treinos por insistência minha, porque a Globo comprava os direitos, ela tinha o direito do pacote completo. Os três treinos, o treino oficial, a classificação e a corrida. E esses três treinos, eles não eram... A Globo recebia o material e usava, assim, quando acontecia um acidente num treino, fazia uma nota coberta pra entrar no Jornal da Noite, na Jornal da Globo, mais tarde da noite, ou quando aconteceu alguma coisa muito especial, o repórter que estava lá, a Mariana, ou o Marcelo Correia, alguém que estivesse lá, fazia um off e pegava a imagem, mas essa imagem não era utilizada. E eu fui atrás do primeiro de saber se a gente podia usar as imagens. Pode, o Grupo Globo não tem problema nenhum. Por que a gente não transmite isso? E o Mário Jorge Guimarães, que era o nosso gerente de esporte, falou pra mim, Serginho, você está arrumando sarna pra se coçar. O treino começa às 5 horas da manhã. Eu falei, é o horário que não tem nada, a gente vai meter um negócio ao vivo, Fórmula 1, vamos fazer. E aí o Lito Cavalcante, começamos eu e o Lito, depois o Max se acoplou, mas a gente não tinha repórter, não tinha nada. Era uma coisa independente do Esporte TV, uma ideia do maluco aqui pra fazer um negócio. Então a gente fazia os treinos e a Globo fazia a classificação e a corrida. E aí passamos a fazer os treinos, um pedaço da classificação e um VT da corrida. E aí nós tínhamos o pacote completo. Quer dizer, então quando em 2018 a Globo resolveu por economia de custos acabar com o VT, aquilo ali me deixou muito triste, eu fiquei muito sentido porque eu ruía o osso todo do treino, mas na hora, e fazemos a classificação também, a classificação passou a... Mas espera aí, por que economia de custos para um VT? É, tem coisas que a gente não consegue compreender, mas a gente aceita, porque você como funcionário não pode... Eu falei, gente... Pode ser mais barato que um VT, inclusive era o seguinte, a gente recebia o sinal, era uma cabine assim, como desse tamanho aqui, ficamos eu, o Max e o Lito sentados, e era só da Play Rec, bota uma fita lá da Play Rec e deixa os caras lá, porque a gente fazia como se fosse ao vivo, não tinha inserção comercial, não tinha deixa, não tinha nada. A gente gravava o VT do Sport TV inteiro, porque não havia patrocínio, com sinal limpo, só o sinal com som ambiente, e nós colocavamos a nossa voz, não havia o porquê disso, mas o conceito da Globo mudou e acharam que tinha que repetir o VT, a corrida ao vivo tinha que ser repetida em VT no Sport TV. Ok, deixamos de fazer. Então, quando eu recebi esse convite, e aí eu vou te responder a pergunta, eu fiquei muito entusiasmado, porque eu falei, pô, pela primeira vez, eu vou ser o protagonista. E é uma coisa, é um assunto que eu, modesta parte, eu entendo, porque eu estou fazendo esse troço há 20 anos. Então, por que não? Eu queria, eu estava precisando desse desafio, eu estava precisando ser cutucado, eu estava há 29 anos numa empresa, eu já tinha, a TV Globo é uma empresa que não é demissionária, mas ela, de vez em quando, te coloca assim, meio de stand-by. Você faz um super evento, aí, de repente, você vem para cá, daqui a pouco, você é escalado de novo. Isso é o gráfico da TV Globo. Isso não é só comigo, não, isso é com todos. Ela vai se renovando, se reciclando, pessoas vão indo para as posições de comando, e vão mudando também. É normal, a empresa tem que funcionar dessa forma, como eles querem. Então, eu estava me sentindo assim, um pouco, meio patinho feio, sabe? Assim, falei, caramba, acho que depois da Olimpíada, porque eu estava no ano olímpico, falei, depois da Olimpíada, eu acho que eu não vou continuar, porque eu acho que o meu ciclo aqui já tinha se encerrado. Então, quando veio esse convite, foi uma coisa que mexeu muito comigo, assim, mexeu primeiro com o meu ego, com a minha consciência de profissional que sou, eu mesmo fiquei muito surpreso com toda a recepção que eu tive, com toda, sabe, você não é protagonista, de repente o cara te estende o tapete vermelho, sabe, te abre a porta da limusine, você fala assim, pô, essa limusine é para mim mesmo, tem certeza, não tem alguém atrás de mim aqui que vai entrar na limusine? E era para mim, e foi tudo isso. Chegou a minha vez. É uma sensação maravilhosa, eu estou na Band, olha, eu não completei um ano, dia 4 de março, eu vou completar um ano de Band, parece que eu estou há 20 anos, é uma casa tão boa de trabalhar, uma empresa, sabe assim, eu estou me sentindo tão bem, e com todo o resultado que teve, quer dizer, foi realmente um casamento, uma conjuminação de coisas, que aconteceram na minha vida, que foi o meu melhor ano profissional, olha que eu já narrei seis Olimpíadas, cinco Copas do Mundo, cinco jogos de inverno, não faltou evento, foi o cara que narrou os primeiros UFCs, todos os judôs, jiu-jitsu, que você puder imaginar no início. Medalhas Olímpicas. Medalhas Olímpicas, eu tenho um, já vim aí, já vim de algumas Olimpíadas com excesso de bagagem, de tanta medalha que eu trouxe, narrando, então eu precisava disso, isso foi uma coisa que, foi uma mola que me impulsionou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho,